E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Magrão. Bravo, bravo, bravo. Bravo demais, bravo, bravo. Brabo, bravo, Magrão Inspirador. Bravo demais, mano. Bravo demais. Fatality, fatality. Nossa, amassou, mano. Amassou, amassou, amassou. Bravo, 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 bravo. Se identifica, mas calado na minha frente e no chão, é onde o crano do Magrão fica. A diferença é do Magrão e do Murica. Eu dou suas discos, manda, suporte, o outro me identifica. Boa, bravo demais, mano. É que o cara mete um verso insano e ninguém tava ouvindo ele. Eu mesmo sem me ouvir, eu continuo amassando. Não tem nada a ver, parceiro, eles podem não gritar. Mas aí, vamos parar pra pensar, você quis me identificar e me comparar. Com o cara que é bom, você tão ruim que com quem eu vou comparar. Bravo, bravo, bravo. Mas você sabe, mano, o que você não entendeu que é o seu fim. Me compara comigo mesmo, até porque eu só posso perder pra mim. Boa, boa, essa batalha insana, mano, essa batalha insana. Mas nessa batalha, seu cérebro é opaco, você não é o Magrão, Murica. Tenho o puro suco, na minha frente eu já quebrei, é o puro saco. Boa, boa, boa. É o puro bagaço do suco, da fruta, onde você acha que você é bom, meu parceiro. Eu tô vendo, fica tranquilo, leia mais das Alta Ajuda que te fortifica e faz você seu zika. Se não fala Caldeirão, eles já não grita. Você é bundão, eu não sou Murica. Eu sou o Magrão na sua vida, eu sou a zika. Bravo demais, mano, bravo demais. É um contra, pode fumar sua ponta, não tem como ser contra, ser adversário. Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo. Como que eu tô na guerra se não vejo inimigo? Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura. Eu só vejo um cara que tá pregando loucura. Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte. Eu nunca vi o adversário vir contra sua morte. Eu nunca vi tanta safita, rimar sem suporte. Não tem como atacar, se a resposta não é tão forte. Ela não é forte, ela é exata. Dessa forma, você não vê inimigo em mim, mas se ele te mata. Fica tranquilo que eu tô parceiro. Só chegando, mandando freestyle. Eu já fui linha de frente, agora, mano, eu sou um sniper. Prego minha loucura, nunca foi a sorte. Mano, a sexta vida é dura e nessa você trombou com a morte. Se você não viu, é porque tá moscando. Adversário tá presente, tá ouvindo. Eu que rimando, acho que não, mas tá tranquilo. Enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso. Você não é adversário e muito menos oponente. Você é só um otário que se perdeu na sua mente. Boa, cara. Mas nós tá firmão porque tá menos zero grau e nós veio pra fazer ferver o caldeirão. Bravo demais, mano. A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca ator. Eu chego junto e a barata tá tonta. Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Brado versus magrão, mano. Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata no pique da bomba atômica. Bravo, bravo demais. Barata fraca igual você, morre na chinelada. Bravo, bravo, bravo. Raudi insano, mano. Raudi insano. Nossa. Mano, os dois em momento, os dois em momento. Nossa, amassou, 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 amassou. Fatalhos, fatalhos. Bandelo junto com o confronto, aonde você veio, mano. E mostrou, quero tonto. Agora você quer ser um muro, um obstáculo. Não tem problema, gordão da mesma forma vai ser quebrado. Não bebe ou água fica aí mais hidratado. Eu sei que aqui ta pique um corno, o bagulho já tá pegado. Aê. Tá difícil de você respirar, mas puxa o ar e pensa um pouco na hora de mim me atacar. Falando que agora... Boa. Na o coração, é quatro. É, você é bloqueio do homem, então segura mais quatro. Hã. Hã. Bravo demais. Sinalho, sem ter uma volta para largar a mão de ser tonto e de ser bobo. Eu tô satisfação de quebrar Dessa daqui é por todas as almas Que não foi sorteada Pra vocês que veio pra fazer valeu peão Nesta situação Salve do Magrão É zona sua, é mais que dá Eu enfrentei o campeão Pra mim você não é nada Ainda é o mesmo vacilão Brabo demais, mano Brabo demais Magrão destruiu nesse round, mano Fatalho, tio Boa O que você conhece lá da zona sul Você falou que era índio Eu sou nossa trigo Eu tô vendo mesmo Você é da tribo fundo Você é zoado ou nada Você é zoado ou nada Você tem uma bike Mas você já não anda E faz uns 10 anos atrás Que você tava aprendendo Desenvolvendo Mas aqui você tá fudido Aê cuzão Não vou nem falar que você é feio Mas pra de você Eu me sinto mó bonito Douro, brabo demais Quem Magrão falou Qual foi pro Você não falou Você é o Magrão Rap é fonteira Não emigrou Isso que é foda Tá ligado Se a tua perna treme Tu escândalo a moda Rima muito Não encaixa no BPM Quem fez isso foi você Respeita ele antes de bater Porque depois eu que bato em você Mano, sem maldade Sem querer desmerecer Você fala demais, mano Mas você não versa Entrou nessa roda E já foi conversa Seu flow é da team Sem fronteira Fica firmão Que fronteira Nós da travessa Esse é seu free Não é da team É a ti Covid Tu vai cair Fiz minha boda Tá ligado Parceiro É o que não faro Não quero saber de team Vivo sem limite Internet não é claro Não é claro mesmo, mano Porque o bagulho Ficou diferente Já você tá trabalhando Com umas palavras Que eu vi que são tudo indiferente Pra mim você não faz diferença Aqui Você tá falando Que brincou com a team Covid Quantos que morreram aí Pra você lançar essa Achando que eles rir Brabo demais, mano Brabo demais Eu faço a punch Que é bem elegante No final de tudo Essa é pra evoluir Você pode até falar de Covid Eu acho que você aqui É muito ignorante Eu sei que todo mundo morreu Pra falar aí pra mim Quantos que morreu Pra você poder mandar essa punch Aê Não sei quanto morreu Pois eu não sou do senso de BGR E essa porra Na bagunça que tá Você tá ligado como é, mano Eu não vou falar mais Debaixo do pé que você reina Então sai que é o tiratema Você acha demais Mas não faz Então fica tranquilo Aê parceiro Pensa um pouco mais Porque nessa não foi sagaz Não, não, não Você tá ligado Acho que você não tem a bala no band Tô me sentindo trabalhando no IML Geral conversando com o morto na minha frente Isso aqui é boda Tá ligado meu parceiro Agora você vai Enquanto você lança rima pra cima Você não tem beat E teu beat nem cai Não diferente Você sempre não respeita ele Por isso ele já te espanca Como se fosse uma sessão de mesa branca É o morto que fala com todas as crianças Os bifo aqui Você já não sabe o que Mano, você já se mata sozinho Diferente Eu não sou lindo Sou crefo mesmo Mas pega a visão E parceirinho Você fala pra tropa Mas no final mano Você tá que mosca Você é o do trap Está que fala que tem droga Tem ice que tem até choppa Mas é boroca Mas é boroca Você é perverso Faça a conta São diversos E você não se toca Isso aqui é foda Você tá ligado meu parceiro Aqui é sem limite Eu faço rap Eu faço bubeb Eu não faço trap Eu não foco em beat Ae, não tem problema O que você fala Eu já vi que no beat Você não foca Toda vez que ele vê Você não encaixa Por isso que sua rima É de boroca Tá vendo como eu falei? Você é zoado mano Você apanha pra ele sozinho Se eu ficar quieto Você sabe com ele Você não barganha Não, não, não Você tá ligado Que é que você fica puto Essa ameaça O prão tava aqui Debaixo do viaduto Você tá no BPM Lá na praça Isso que é foda Você tá ligado meu parceiro É porque eu falo a verdade Que você não aguenta Minhas rimas são sujas Mas mano No final das contas Você sabe A resolução é sangrenta Já você acha que é bom Mas aí no fim Seu frio não cria asa O meu flotar na da praça Porque é raiz O seu tá perdido Lá na casa É louco É foda É demais O Brasil Muito MC sagaz Se você não ouviu Cala sua boca E não sabe o que você faz O bagulho é louco E a cultura não é rixa Eu vinha pra amassar Os cara que se acha bom demais Eu só tenho um jogo E mano Só tenho uma ficha Você tem uma ficha Pega na tricha Não sobe no morro Que tá alombrado E quanto você fala disso Mas eu também Nunca eu era visto Quem não é visto Não é lembrado Então você tem que refrate Isso tá ligado Meu parceiro Então vira freguês Na verdade mano Pode chegar Passam um mês Só que cada um Do teu tempo Tua vez A vez de cada um deles Mano E o bagulho é louco Nessa escala Eu tô subindo Você sabe Quem não é visto Não é lembrado Hoje em dia Eles filmam Eu sou do tempo De quem não é escutado Não é ouvido Brabo Brabo demais Mano 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 Chegou Tranquilão Caso 10 Eu sou mestre De cerimônia Não tô loucão De amônia Minha sociedade É anônima Tranquilo Que eu faço Hip Hop Vou te mostrando Aqui na improvisada Mano Que ele nunca vai Tá dando de amônia Caramba No QG Tá na minha casa Tá fumando Em toda a braba Boa 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 Tem dinheiro Pra comprar É fácil Fazer corre É outros 500 Você quer que eu faça Por você Brabo demais Mano Brabo demais Fatality do Magrão Rapaziada Magrão Amassou nessa Então rapaziada Que foi a reação Das batalhas do Magrão Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo A 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu sou LHD Tamo junto É nóis Falou